Baú da Dolinade, o melhor do mercado Mano Dixi DJ Monacos, Monacos Nessa vida, ninguém sai com vida Tega ali pra fora, lhe explica Tás parado por quê? Aí moça Tás parado por quê? Oi moço Não vieste só pra comer Não vieste só pra beber Se a putera aí depois de ver Mais uma da seu um toque Pa nos traga festa Da seu um toque Pa nos traga férias Da seu um toque Pa nos traga férias Da seu um toque Pa nos traga férias Pa nos traga férias Aqui o słu Tamos todes na mesma roda Da sun toque bebê Um Da sun toque bebê Da sun toque bebê Você me enfolha, estás temer porque Vai sabala, sabala, sabala Vai sabala, sabala, sabala Vai sabala, sabala, sabala Tás parado porque? Ai moça Tás parado porque? Oi moço Não viés só pra comer Não viés só pra beber Se a putara aí depois vai Vai soma, dá som toque pra nos pagar festa Dá som toque pra nos trago boda Dá som toque pra nos pagar festa Dá som toque pra nos trago boda Obtaumente Sintoniza Vamos na dança, meu oi Vamos na dança, meu oi Vamos na dança, meu oi Vai suba, mamá, vai suba Vai suba, papá, suba Vai suba, mamá, vai suba Vai suba, papá, suba Vai suba, mamá, suba Papá, suba, mamá, suba Che, che, da baixa, che Che, da sua, bitch Che, che, da baixa, che Che, da sua, bitch Che, da baixa, che Da baixa, che Toma, toma Toma Tá esparado porque? Ai moça Tá esparado porque? Oi moço Não viés só pra comer Não viés só pra beber Se a putara aí depois vai Vai soma, dá som toque pra nos pagar festa Dá som toque pra nos pagar festa Dá som toque pra nos pagar festa O paú de actualidade O blog das maracuteias Antas Produções Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.